E eu começo perante ao microfone Você é a lua, vai virar lua cheia na batalha Pois eu te consomo igual libozome Lobisomem errei nessa sessão Que se foda né mano, é improvisação É de igual pra igual Tô travando aqui na instrumental Mas sabe o que eu faço aqui nessa free Sabe mano o que eu faço pra buscar evoluir Tá ligado mano que eu chego bem nessa levada Cheia de conhecimento pra te dar uma amassada Mas você tá ligado que eu vou ter que te dizer Hoje eu vim com a coragem de leão pra acabar com você Mas você tá ligado mano, você tá sem sorte Porque hoje eu saí da quebrada do São Jorge Eu vou andar de toda minha caminhada Porque você tá ligado é nessa levada Tranquilidade, eu faço aqui na rua Você vai me amassar Mas eu sabe mano, sou origami A arte continua Você sabe né meu mano o que eu faço nesse free Procurar evoluir Você pode ser a lua Você sabe na decente Eu te bato e hoje você vai ver a lua crescente Lua crescente é deprimente Só que hoje a luana veio quebrar os seus dentes Mas você tá ligado que eu chego nessa parada Mano hoje você vai tomar uma amassada Tranquilidade, rima não referca o tio Quebra os meus dentes Eu coloco um grills Ei, tenta entender que nós é treta Você sabe né meu mano na batalha Vamo amassar Oh, 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 oh Você tá ligado mano, aqui eu vou falando assim Escroto Porque você tá ligado, você coloca o bagulho E eu quero de novo Porque você tá ligado, eu não vou deixar tudo passar Eu chego aqui parceiro, eu venho pra improvisar Libero um round e foi pra conta Terminou a volta Lua na voz, naquele speak Mãozinha pro alto, todo mundo Vem, 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 vem E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Você tá ligado mano, eu chego mandando uma rima de coração Eu chego parceiro e venho fazer a revolução Gosta que você não faz Você tá ligado, hoje eu vou mostrar que eu sou muito mais que esse caso Chega aqui parceiro rimando na latitude Porque você tá ligado, você é MC sem atitude Samuel Tranquilidade, eu faço aqui na rua Santana na batalha, o primeiro homem a pisar na lua Você sabe né meu mano, eu entendi a referência americana Santana tá quebrando no plano estratégico Eu vim em lá, agora tô evoluindo Você sabe mano, agora vou agredindo Mas sabe né meu mano, eu sempre mandei o conceito Te bato aqui direito, lá fora eu quero respeito Oh, oh Tá certo? Com certeza respeito de mim você vai ver Só que aqui parceiro não vou te merecer Mas você tá ligado mano, eu mando no proceder Você é o Santana, já o carro velho tá valendo mais que você Falou de carro em cima do beat Falou de carro mano, você é tão ruim que ninguém te ama pra fit na sua city Se é que cê pegou, referência da Honda Santana tá pesado, no beat já te estronda Já me estronda, o bagulho é louco Mas você que foi eliminado, para de ser o estrobo Porque cê tá ligado porque eu cheguei agora Mas cê tá ligado, você que veio sem demora Falei que eu vou pisar na lua, a rima evoluiu Me chame de flow, modo turbo Pois eu piso na sua cara com o meu Hermex, tio Então tenta pegar a referência boa Sabe que Santana tá batalhando atrás da rima pra garoa Sabe, satisfação porque é de igual pra igual Obrigado por batalhar comigo Gostei é diferenciado, na moral Vai barulho! É backstil